E olha, em mais uma ação de fiscalização, auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura estiveram em indústrias de bebidas localizadas no estado de Santa Catarina para verificar a conformidade dos estabelecimentos elaboradores de bebidas frente aos requisitos de boas práticas de fabricação. O resultado da operação foi a constatação de uma série de irregularidades em algumas empresas, levando ao fechamento cautelar de três fábricas que não apresentaram condições mínimas de produção, apresentando risco iminente à saúde pública. Outras 12 fábricas foram intimadas para a implementação dos controles de produção e dos procedimentos em conformidade aos requisitos de boas práticas de fabricação. Foram apreendidos 33.134 litros de bebida, incluindo suco de laranja, néctar de laranja e uva, vinhos e bebidas alcoólicas mistas, em razão de indícios de adulteração ou outras irregularidades. Também foram apreendidos aditivos, coadjuvantes de tecnologia, extratos vegetais vencidos ou sem procedência, e rótulos irregulares que possuem alegações que podem induzir o consumidor ao engano sobre composição, origem e natureza dos produtos.